Então, até 2024 tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra acontecer. A dica que eu posso dar pra já é o que? Junta dinheiro. Você se preocupa em juntar dinheiro e depois você vai pesquisando outras coisas, entendeu? Sim, sim, senhora, é verdade. E o governo tá investindo muito nessa parte do marketing digital. Então tem muita oportunidade pra quem entende, tá? Então assim, o marketing digital é muito amplo. Então se você entende de alguma área dentro do marketing digital, pode ser uma oportunidade muito boa pra você, tá bom? Então fica de olho, tanto aqui no meu canal, quanto nas notícias de Portugal relacionadas a isso, que pode ser top pra você. Tô solteiro sim, senhora, tô solteiro sim. E quando eu tiver um relacionamento, não vou postar nada na internet, vai ficar baixo. Porque ó, na moral, só Jesus. Uma coisa que é essencial, para de dar ouvido pras pessoas que não agregam nada na sua vida. Opiniões alheias. Deixa isso de lado. Foca no seu. Foca no que você tem que fazer. E marcha. Bora pra cima. A melhor maneira é você começando. Botando conhecimento pra fora, tá? Crie um canal no YouTube. Começa a passar informação e conhecimento pras pessoas, ok? A melhor maneira é você dar o primeiro passo. Entendeu? Basicamente, resumidamente, eu faço alguns vídeos pro YouTube, tá? E também tem uma agência de marketing digital, que é a Master Up. Vou deixar ela marcada aqui, ó. Tá bom? As mesmas técnicas você não consegue aplicar, não. Porque são públicos diferentes, são pessoas diferentes. Entendeu? Mas você consegue aplicar boa parte aqui, tá? Mas as mesmas coisas não. Porque é o seguinte, o marketing no Brasil é diferente. As estratégias que você usa no Brasil, é pro público do Brasil. Aqui você vai ter que entender o mercado, estudar o mercado e moldar o que você sabe pra cá. Entendeu? Mas é possível sim. A primeira coisa é o seguinte, que você tem que entender pra já. Você não nasceu com ela, tá? Gente, às vezes eu sou meio duro com as palavras, tá? Não siga o pé da letra. Mas se você quiser, tira algum proveito e tá tudo bem. A segunda coisa é o seguinte, jamais deixa de viver a sua vida pra viver a do outro. Ou vocês chegam num acordo e vocês ficam felizes para sempre. Pô, meu irmão, ou cada um vai pro seu lado, tá ligado? E o papo é esse. Às vezes, eu, negritinho, eu sou meio radical. Eu sou meio sem coração pra algumas coisas, tá ligado? Então, assim, meu irmão, eu jamais vou deixar de viver a minha vida pra viver a do outro. Quando eu vim pra cá, lá em 2018 eu tava namorando. E a menina não queria vir de jeito nenhum. E é muito louco, vou contar pra vocês. Cara, eu tava pedindo muito adeus pra vir a mulher da minha vida. Falar assim, cara, preciso arrumar uma mulher bacana, quero parar com essa parte de zoeira. Lá atrás, em 2018. Falar, não, preciso arrumar uma mulher bacana. Tá na hora de arrumar uma mulher bacana, botar uns negritinho no mundo pra correr aí, pá. E isso eu tava no Brasil ainda, né? Ok. Deus mandou. Apareceu uma mulher na minha vida que eu gostava muito dela. A mulher fechamento. Fechamento. Mulher bacana pra caralho. Falei, cara, apareceu uma mulher da minha vida. Pronto. Só que tinha um defeito. Ela não queria sair do Brasil por conta da faculdade que ela fazia lá e não sei o quê. Né? E eu já tava com tudo planejado pra sair. Eu falei o seguinte, meu irmão. É de duas, uma. Ou a gente vai chegar no acordo. A gente vai ver algo que fique tanto bom pra ela quanto pra mim. Ou a gente vai terminar. Moral da história. A gente conversou, tentou botar tudo no eixo. Tanto pra um lado quanto pro outro. Não fluiu. A gente terminou. De boa, entendeu? Então é o seguinte, moral da história. A gente conversou, terminamos. De boa. Ela seguiu a vida dela. Tá feliz demais lá. E eu tô feliz demais aqui. E a gente é amigo até hoje. Olha que maravilha. Então é o seguinte. Às vezes eu sou muito assim pra resolver as coisas. Eu sou meio sem coração. Tem coisas que eu não coloco muito o coração. Porque senão eu me ferro. Tá ligado? Então muitas das vezes. Eu, Iago, não tô falando pra você ser da mesma maneira que eu sou. A gente tem que ser o quê? É racional demais. E sem coração demais. Tá ligado? Então pega a dica aí. Beleza? Não faça a mesma coisa que eu faço. Mas tem que tirar algum proveito de tudo que eu falei aqui. Assim, eu não sou a favor de jeitinho brasileiro. Inclusive eu fiz um vídeo que eu vou soltar mais tarde falando disso. Mas em alguns casos ainda ajuda. Mas eu não gosto muito. Mas em alguns casos ainda ajuda. Cara, pra quem é um bom profissional e manja, realmente entende. Tem vaga, tem oportunidade, sim, senhora. Tá? E vale muito a pena. Beleza? Vale muito a pena. Porque o marketing digital tá crescendo demais. E muitas empresas precisam disso. Pra quem não é especialista e quer começar a aprender. Cara, vai procurar um curso aí. Vai procurar entender. Ficar bom naquilo. Pra você chegar aqui e já ficar mais tranquilo. Beleza? Eu acho que é top.